Thiago de Mello, o autor dessa música, o cantor. Sempre eu vou sentir, pra sempre eu vou sentir o seu amor. O clipe Pra Sempre, ele aborda um tema muito nobre e infelizmente ainda muito polêmico. Então, a gente teve a ideia de gravar esse clipe pra contar a história de um casal homossexual, mas, sobretudo, mostrar pras pessoas que o amor homossexual é um amor com qualquer outro. Na minha visão de amor, o amor não tem sexualidade. Amor é amor e ponto. A gente vê, infelizmente, que os homossexuais hoje no Brasil, eles ainda sofrem, mas, sobretudo, eles ainda têm uma estrada muito grande, porque os heterossexuais, eles não conseguem conceber que o amor homossexual é um amor como o dele. É um amor que pode estar num restaurante, que pode estar em qualquer outro lugar, que pode estar na igreja. As canções, antigamente, tinham teores políticos, tinham engajamento. Hoje em dia, não. Infelizmente, digo isso assim, mal com o mercado, sabe? Falo porque eu tô nele, vivencio ele há muitos anos, mas hoje é o que dá dinheiro. Hoje o foco é esse. Hoje não é mais como a minha música pode transformar a vida dessa pessoa. De que forma eu posso melhorar a vida dessa pessoa. O que o Tiago faz, Tiago de Mello, que é trazer personagens gays para um ambiente de marxões, isso eu acredito que é a parte louvável da iniciativa. Sim, eu vou com certeza. Porque aí o cara vai, sabe-se lá o que acontece com o público do cara também, se não vai tratá-lo como um viadinho também, no rolê dele, né? E aí isso é comprar, mesmo que seja o assunto da moda, e aí não importa mais por qual motivo, independente da motivação que o levou até lá, ele chegou lá, ele fez a coisa. Eu acho legal a atitude dele também, até já de se colocar, mesmo que não for, não com a cabeça toda para dentro, mas está o 95% só de tomar atitude, é muito louvável. É legal isso, porque ele está falando que ele acredita também. Acho que é um abraço no meio disso tudo.